Alô malta e sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Não sei se vocês estão a notar alguma coisa diferente em mim, espero que sim, mas eu basicamente ontem aventurei-me a cortar uma franja em mim própria. Eu na outra quarentena já tinha tido esta vontade e também cortei minha franja, mas desta vez ficou melhor, também vi mais vídeos e procurei vídeos com explicações mais profissionais da coisa, então até correu relativamente bem. Depois quando os cabeleireiros abrirem e eu for ao meu salão, o que eu vou pedir é para colocar um bocadinho a franja mais curta e fazer o encaixe, porque nisso eu não me vou aventurar, nem sequer cortei o cabelo com uma tesoura de cabelo, cortei com uma tesoura de papel. Eu sei, eu qualquer dia corre mal, eu sei. De qualquer forma, eu adorei o resultado, a minha intenção era fazer-se uma franja mais cortina, eu ainda não atinei muito bem com a forma como devo secar a franja para ela ficar assim mais aberta, estão a ver? Mas como ela está comprida, também acredito que esteja mais pesada e por isso acaba por fazer bem aquele efeito. No entanto, eu também não sei como é que eu ia apreciar ver-me com esse efeito muito cortina. Então acho que foi o ideal assim para uma primeira aventura e depois quando os cabeleireiros abrirem, logo se vê o que é que eu faço. Mas à partida vou encurtar um pouquinho, assim talvez. Não sei malta, digam-me o que acham. Eu acho que me lura super bem o rosto e realmente eu gosto de me ver, pelo menos como ela está agora, mas não sei se me aventuro ou não, à partida vou aventurar, mas é o que é, vamos esperar que eles ainda não vão abrir. Mas pronto malta, comecei já o vídeo a falar desta minha mudança, espero que vocês tenham gostado, digam-me o que acham. Eu honestamente gostei mesmo muito, daí eu também vou querer aventurar e fazer a franja um bocadinho mais curta, mas acho que vou esperar mesmo pelo profissional. Mas pronto, neste momento são meio-dia e 44. E eu entretanto comecei a gravar este vlog porque primeiro eu estava com vontade, então quando eu estou com vontade de gravar vlog, eu gravo, sai ao que sair, eu já percebi que vocês gostam de vlogs, assim, orgânicos e espontâneos, portanto, se vocês gostam e se eu gosto de fazer, é um conteúdo que eu trago com todo gosto. Portanto, estava-me a apetecer começar a semana a gravar vlog para vocês, e fiquei na câmera e comecei a gravar. E também estive a gravar um Reels, que entretanto já coloquei no Instagram e também coloquei no TikTok. Também já estive a organizar coisas para o vídeo que eu vou gravar logo à tarde, porque como também já é perto da hora de almoço, não vou gravar agora, porque depois também fico a gravar um bocadinho à pressa e eu não gosto disso. Preciso de tempo para montar o cenário, etc. Eu precisava também de gravar aqui o vídeo da destralha, mas não vai ser hoje, malta. Hoje tenho coisas para fazer e não vai acontecer. Agora vou ficar aqui mais um bocadinho no meu computador, antes do almoço. Hoje é o homem que está encarregado ao almoço, não sou eu. Portanto, depois quando ele me chamar, eu vou almoçar. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas as minhas pestanas estão, assim, incríveis. Eu tenho usado uma máscara nova da Benefit, que é esta aqui, a Day Real Magnet. Esta máscara é brutal. Eu tinha mostrado no Instagram que tinha recebido e fiquei de vos dar feedback e vou já dar aqui no YouTube, porque realmente esta máscara é muito boa, as pestanas ficam incríveis e é super fácil de aplicar. Para quem conhece a Day Real, que é das máscaras mais famosas da Benefit, esta aqui é uma versão 2.0. E a máscara de Day Real também já era incrível. Esta ainda consegue ser melhor. Então, vale muito a pena vocês experimentarem. E existe também uma versão mini, assim, mais pequenina. Também mais em conta, para quem não quiser logo apostar na máscara grande, para ver se gosta e se gosta do efeito. Então, pronto, acho que é uma excelente dica e é uma excelente máscara de pestanas. Então, pronto, malta, fica a dica. Agora, outra dica é este mini tripé aqui. Eu comprei este acessório na Amazon e isto tem aqui uma ring light pequenina, que dá até bastante luz. Vou ligar para vocês verem. Depois tem aqui o suporte para o telefone e vem com um cabo que conecta aqui atrás, por USB no computador. E realmente isto dá muito jeito quando eu gravo com o telefone, porque coloco o telefone aqui e consigo colocar isto em qualquer zona. Nem que faça assim uma gambiarra, como dizem os brasileiros. Mas consigo sempre colocar este tripé em alguma zona. Então, consigo filmar em vários cenários e tudo e dá muito jeito. Como tem aqui a ring light, é super prático. Não tem que andar com a grana atrás. Para os TikToks e para os Reels, por vezes, chega perfeitamente. Vou ver se encontro o link e deixo na caixa de descrição. Se eu não deixar, é porque já não está disponível. Mas se vocês pesquisarem na Amazon, encontram de certeza facilmente. Agora vou aqui para o computador tratar de algumas coisas. Basicamente, tenho faturas para enviar. Tenho estatísticas também para enviar. Tenho que fazer reportes. Portanto, é isso que vou fazer agora antes do almoço. E depois, à tarde, já me organizo para gravar o vídeo que vou gravar citadinha, com a câmera grande. Vocês já sabem, não é, volta? Então, pronto. É isso que vou fazer agora. E nós já voltamos a conversar. Até já, volta! E pelo cenário, podem ver que eu já estou aqui à mesa. Vamos agora almoçar. Nova semana, nova sopinha. Esta é, provavelmente, a minha preferida que o homem faz. Que leva com a flor. Ele é à base com a flor. Ele leva também courgette, cenoura, alho e cebola. Certo? E pronto, depois fica assim. As quantidades é com ele, não é? Não portanto nada de sopa. Por acaso, é uma coisa que eu realmente não sei fazer muito bem. Eu sei que é básico, mas eu não sei. E o homem faz mesmo bem. Então, fica assim mesmo cremoso. Eu adoro. Muito excited com esta sopa, porque esta semaninha... Isso é um gordo. Isso é um gordo. Sabados, eu estou muito excited com esta sopa, porque esta realmente eu gosto. Então, já sei que é a sopa da semana. Então, estou contente. Para a semana, provavelmente, também é esta, porque eu vou pedir para ela repetir. Ah, o mesmo bom amor. E agora que já comemos a sopinha, vamos acompanhar com este wrap, que tem, então, cebola roxa, rúcula, ovo, tomate e um bocadinho de queijo. E depois foi prensado. Então, ficou assim, derretido o queijo. Ficou muito bom. Eu adoro este tipo de almoço, assim, mais leves, mais saborosos. Então, pronto. Fica também a dica para um almoço leve para vocês. É um bom aspecto? É um muito bom aspecto. Estou de volta, já almocei, mas agora tenho companhia. Essa cozinha fofa, agora está comigo. De manhã, ficou na sala com o homem e agora ficou comigo. Por isso, aqui é a guarda partilhada. Não, é coisa fofa. Ela há uns dias foi à tusquia, tomar banhinho, fazer tusquia. Olhem como ela está linda. Está tão fofa. Que linda. Há um assunto que eu já queria falar com vocês há algum tempo, mas a verdade é que eu me vou esquecendo cada vez que gravo os vlogs. Mas depois, quando eu recebo um comentário falar sobre o assunto, eu lembro-me. Basicamente, não há um único vlog, um único, em que eu não recebo este tipo de comentários, eu respondo no próximo, outra vez, este tipo de comentários. Que é a perguntar da minha gata. E eu já disse em todo lado, não sei quantas vezes, que a minha gata está em casa da minha mãe e já está lá há mais de um ano. O que aconteceu foi que, quando eu mudei para esta casa, ela, passado uns tempos, deixou de estar aqui bem. Começou a deixar de comer, depois começou a não utilizar a casa de banho dela, fazia as necessidades no meio da sala, estou a perceber. E então, eu achei melhor levá-la para a casa da minha mãe, que ela sempre esteve confortável em casa da minha mãe, sempre esteve muito bem lá. Inicialmente, eu achei que ela pudesse estar doente, mas disseram-me que nos gatos, às vezes, estas situações acontecem quando eles rejeitam a casa. Então, ela acabou por ir para a casa da minha mãe e está-se a dar lindamente. E, portanto, foi uma decisão que eu tive que tomar. Não foi algo que, inicialmente, partiu de mim. Portanto, eu tive que tomar a decisão, tendo em conta o comportamento dela. Mas ela não estava claramente feliz nesta casa. E então voltou para a casa da minha mãe e está super bem lá. E, pronto, em todos os vídeos recebo comentários a perguntar da minha gata. Mas imaginem, se, por acaso, tivesse acontecido alguma coisa à minha gata, alguma coisa a sério, eu acho que era um bocado chato estar constantemente a receber comentários a falar sobre o assunto, não é? No caso, realmente não aconteceu nada de mal. Graças a Deus, ela está bem. Mas, se tivesse acontecido alguma coisa, era um bocado chato. Então, pronto, só queria mesmo dar este update. Vou continuar agora aqui de volta do trabalho. E, daqui a nada, vou gravar o meu vídeo. Então, é isso. São estes os planos agora após almoço. E é isto por agora. Quando eu tiver mais alguma coisa para vos dizer, eu entro em contacto. Até já, maldão. Vídeo gravado. Acabei por vestir esta camisolinha, que ela é muito gira. É assim com este tecido mais acetinado. Ela é da Zara. E estou com estas calças de ganga, como estão enormes, by the way. Não acho muita piada estas calças. Sinceramente, sou azuzo mesmo em casa. Então, pronto, estou a usar. Acho que são da Primark. Elas estão mesmo muito grandes. E, na altura, estavam super justas. Então, não adoro. Mas, pronto, também é para estar em casa, para estar confortável. E, para estar confortável, elas cumprem na perfeição o seu propósito. Então, pronto. Estou com as calcinhas da Primark. Camisinha da Zara. É isso. Vamos continuar. Já estive aqui a arrumar as coisas que eu tinha desarrumado para gravar o vídeo. E vou agora editá-lo. Portanto, tenho aqui um trabalhinho para algumas horas. E, quando terminar, volto a falar com vocês, malta. Até já. Entretanto, já não temos sol. Mas, ainda estou aqui nas edições. Mas, acho que vou deixar o resto da edição deste vídeo para amanhã. Ainda tenho tempo. Entretanto, hoje já tirei umas fotografias que até ficaram bem giras. E não estava nada à espera. Eu, literalmente, passei a câmera para as mãos do meu homem e disse Tirei-me aqui umas fotos desta parede branca. E, a verdade é que ficaram mesmo giras. Então, pronto. Estive agora a publicá-las. Então, estas foram as fotografias que eu acabei por publicar. As ficaram mesmo giras. Assim, diferentes daquilo que eu costumo colocar no Instagram. Então, achei que ficou o mesmo giro. E acho que vou parar. Parar a edição por hoje. Não está a ser. Já não estou a sentir. Eu até gosto de editar. E quando já estou a fazer assim o sacrifício é a altura de parar. Isto, se tiver tempo. Obviamente, se o vídeo tivesse que sair hoje, por exemplo não podia parar. Mas, como o vídeo só tem que sair amanhã tenho perfeitamente tempo para amanhã durante o dia acabar de editar. Eu vou agora tomar um ducho e vou vestir o pijama porque eu já não tenho mais nada para dar hoje. E quero estar confortável. E então, vou vestir o meu pijaminha tomar um duchinho, vestir o pijama fazer o jantar que hoje é pizza night. Noite de pizza. Sério, eu fico mesmo feliz. E nós fazemos as nossas pizzas. Não sei se já partilhei por aqui. Mas nós de há uns tempos para cá temos comida assim mais pizza. Mas fazemos em casa e fica deliciosa. É simples, mas ao mesmo tempo é mesmo boa. E nós não sentimos necessidade de encher a pizza assim de ingredientes para gostarmos e para saborearmos. Então temos feito pizza em casa e sempre que é pizza night eu fico toda excited. porque realmente eu adoro pizza e esta que nós fazemos é maravilhosa mas eu depois vou partilhar com vocês. Então é isso, malta. Banhoca, pijama e fazer a pizza. Até já. Olá. Linda. Olá. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.